O crime aconteceu por volta das duas e meia da tarde e atraiu dezenas de curiosos até a rua Jaime Fortes, bairro Parque Ideal, zona sudeste de Teresina. O corpo, caído ao lado da motocicleta no local, foi identificado como de Rodrigo Freire Costa, o Chuck, de 31 anos. Segundo a polícia, ele estava em companhia de Marcelo Souza Nascimento quando foi morto com dois tiros. Segundo a polícia, a dupla iria praticar o golpe conhecido como Saidinha de Banco e já havia até escolhido a vítima, que havia sacado uma quantia em dinheiro de uma agência bancária na região do Diceu. Ao entrar na rua Jaime Fortes, a suposta vítima desconfiou que estava sendo seguida, parou, sacou a arma e disparou contra a dupla. Rodrigo acabou ferido gravemente e morreu aqui mesmo no meio da rua. Marcelo, o suposto comparsa dele, conseguiu fugir, mas acabou sendo preso meia hora depois por uma guarnição do 8º Batalhão, na ladeira do Uruguai. A primeira informação que nossos policiais da área conseguiram foi obter que se tratava de um policial, não sabe dizer se é civil ou militar. Estava saindo do banco e a voz aí foi perseguida pelos dois cidadãos. Por ele não conhecer de quem se tratava, você sabe que as pessoas têm seu comportamento e não quer saber quem é policial e quem é o cidadão. Ele trata de seguir. E o policial, se vindo totalmente perseguido por ele, teve que alvejar os dois. Rodrigo Tchuk era bastante conhecido da polícia, já teria sido preso por roubo e furto outras vezes. O reconhecimento do corpo foi feito por esta mulher, que se identificou para os policiais como esposa dele. Usando o telefone celular encontrado no bolso da calça de Rodrigo, a polícia passou a desconfiar que um terceiro comparsa pode ter participado da tentativa de roubo. Já o comparsa, identificado como Marcelo Nascimento, foi atendido no Hospital de Urgência de Teresina. Tchau, tchau.